Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Torcedores tricolores que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, Hora das Rápidas do Tricolor do Arruda, por isso eu sempre convido a todos a se inscreverem no canal, ativar o sino das notificações, dar muito like nesse vídeo e a partir de agora as informações do Santa Cruz, porque a gente já começa informando essa arbitragem que foi definida para o jogo do Santa contra o Floresta, terça-feira, jogo da segunda fase preliminar da Copa do Nordeste 2022, na tela para o torcedor conferir, porque a arbitragem será Potiguar, o Leonilson Fernandes Trigueiro Filho, ele será auxiliado por Jorge Ítalo Antas Nogueira e o João Henrique Queiroz da Silva, o quarto árbitro será o César Pereira Leite, aqui do estado de Pernambuco. Destacar que esse Leonilson, ele comandou também Santa Cruz e Floresta pela Série C do Campeonato Brasileiro, ele foi árbitro da partida do jogo de ida ainda na Série C do Campeonato do Brasil, e agora comanda mais uma vez essa partida entre pernambucanos e cearenses. Ainda falando sobre esse jogo, a gente teve uma modificação em relação ao preço dos ingressos e a carga que foi disponibilizada para os torcedores corais em relação a esses bilhetes. Coloca na tela a informação do querido Alexandre Ricardo, ele destacou a mudança nos preços, vale destacar que o estado de Pernambuco agora, com a nova medida do governo, jogos na Arena de Pernambuco com 15% da capacidade, pode receber até 7 mil torcedores, então o Santa Cruz disponibiliza agora o setor norte da Arena para venda de bilhetes. 2 mil ingressos serão disponibilizados ao preço de R$ 40,00, no setor sul 1.500 ingressos, lembrar que desses 1.500, 700 já foram vendidos ao preço de R$ 40,00 também, no setor leste R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 para sócios do clube, e no setor oeste R$ 100,00. Então são aí os novos preços que estão sendo praticados pelo Santa Cruz para esse jogo importante que vale vaga aí no terceiro e decisivo momento das preliminares do Nordestão 2022. Santa Cruz que fechou o seu ciclo de contratações, já não mais vai contratar, mas esteve atrás de dois nomes que até então estavam no Clube Náutico Capibari e estão no plantel do técnico Hélio dos Anjos. Um é Matheus Carvalho e o outro Vinícius Vargas. No caso do Matheus Carvalho, não chegou às vias de fato por conta dos altos valores de salários desse jogador e também do próprio interesse do Náutico em contar com o Matheus Carvalho no seu atual plantel. Mesma coisa de Vinícius Vargas e o próprio técnico Hélio dos Anjos veio a público falar que contaria com esse jogador para o restante da Série B e que não faria negócio com o Santa Cruz. A diretoria acabou também se pronunciando de que ele não seria liberado para o tricolor do Arruda. Já que não houve acerto com meias, houve renovação com os jogadores. O Santa Cruz acabou renovando o contrato de Ítalo Borba, jogador da base, ele que recentemente foi emprestado à equipe do Central para a disputa do pré-nordestão. O Central acabou deixando a competição eliminada pela equipe da Juazeirense por 1x0. Ele foi titular no confronto, foi substituído aos 45 da segunda etapa. E o Ítalo Borba segue no Santa Cruz, pelas informações do querido Diego Gundim, o jogador fica no Santa para a temporada 2022. O Santa, assim como fez em outras temporadas, tem a possibilidade, quem sabe, de emprestá-lo. E o outro jogador é Tarcísio. Tarcísio fica no Santa Cruz para 2022. Havia o interesse do jogador em permanecer na Cobra Coral. Havia o interesse do clube em contar com o atleta. E o útil foi unido ao agradável. Ou seja, Tarcísio permanece no Santa para a temporada que vem. Jogador que fez nove partidas com a camisa do tricolor do Arruda na disputa do Brasileirão. E agora permanece no clube, tanto para essa pré-copa do Nordeste como pensando no planejamento para a próxima temporada. E a gente, destacando aí, esse Santa Cruz, jogo importante contra a equipe do Floresta. Estamos apenas no aguardo agora do horário desta partida. Porque até então, a gente ainda não tem essa definição em relação ao horário desta partida do Santa Cruz diante da equipe do Floresta. Vamos aguardar a CBF designar esse horário. Mas, quer um chute? Para mim, terça-feira, 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco, com transmissão em TV aberta aqui, para que todos possam acompanhar. Então, acredito eu que numa terça às 9h30. Mas vamos aguardar a designação da Confederação Brasileira de Futebol em relação a esse jogo. Quero a opinião do torcedor em relação às renovações contratuais, preço de ingressos, enfim. Comenta à vontade sobre o Santa e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!